Não para, coibos! O que que é isso? Eu aposto que é um morcego que suga sangue! É com um enorme serrote! Não, não, não! É com uma plana! É com um amolador de gancho elétrico pra amolar o gancho do cara malucão! As caras aí, ô senhor morcego! Me mostra o gancho aí! Me mostra se tu é fiadinho! Olha aqui, ô morcego da bunda luminosa! Pare! Não há gancho!